Boa noite a todos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com vocês desse momento, dessa live, momento em que nós aproveitamos para fazermos uma palestra, para a nossa oração, e confraternizarmos aqui das palavras do Senhor. Muito bem, vamos aguardar a hora exata, são 20 horas, foi a hora programada para a gente começar, quando chegar essa hora nós começamos então, né? Muito bem, no início então desta fala nós gostaríamos de fazer oração, nesse momento então nós pedimos que relegamos os nossos pensamentos ao alto, conclamamos as presenças dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiões protetores, que é exatamente o tema da nossa fala de hoje, né? Anjos guardiões protetores e amigos espirituais. Então nós vamos fazer então oração de abertura, conclamando ao Pai a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, assim seja. Gostaria de pedir ao Alessandra aí um feedback sobre o som, a imagem, se está tudo ok, se nós já podemos realmente começar. Ok, Alessandra? Muito bem, meus amigos, então vamos começar a nossa fala de hoje. Nós vamos falar sobre anjos guardiões protetores, amigos espirituais, mentores espirituais, qualquer que seja esse nome, ele se adequa bem ao que nós estamos querendo. Então vamos lá, eu gosto muito desse assunto, eu estudei ele com muita propriedade por muito tempo, coisa próxima de 11 anos, nós fizemos um estudo muito longo disso, até a gente fazer a publicação de um livro, que foi exatamente este aqui, Anjos do Senhor. Em 2009, nós fizemos então a publicação desta primeira edição. Depois nós renovamos esta edição por três vezes, foram cinco mil exemplares, depois três mil exemplares, depois mais três mil exemplares, depois nós fizemos um acordo com a editora Madras, agora em 2018, final de 2018, e nós republicamos então esta aqui, que é a última edição, que foi feita então em 2018, final de 2018, pela editora Madras e já distribuída no Brasil inteiro. Então a gente gosta muito de conversar sobre esse assunto, anjos, né? E a gente pergunta assim, o que são os anjos? Quem são eles? Qual é a influência que eles têm em nossas vidas? O que nós devemos entender por anjo guardião, anjo da guarda? É um espírito protetor de uma ordem elevada, que está aqui conosco por orientação e determinação divina. Então nós temos, desde que nascemos, ou até antes de nascer, um guardião protetor, um anjo guardião protetor. Essa denominação anjo, ela é mais ampla, porque ela abrange todas as religiões, ela abrange com este nome, anjos. Dentro da doutrina espírita, nós chamamos de mentores espirituais. Então a gente se lembra, quem é o mentor do Chico Xavier? O Emmanuel, aquele que estava com ele sempre. Inclusive tem até alguns fatos muito interessantes, que quando o Chico estava em entrevistas, em televisão, rádio, ele sempre perguntava. Quando ele tinha alguma dúvida, ele virava para o lado e perguntava para o Emmanuel. O Emmanuel falava para ele, ele fazia a resposta com muita propriedade, aliás. E a mentora do Divaldo Franco é a Jona de Ângeles, que nós também conhecemos, está bem claro, no filme do Divaldo. Então todos nós temos um anjo guardião protetor, que está sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando nas nossas decisões, nos dando assim aquela intuição que nós precisamos para sempre seguir no caminho correto, no caminho do bem, no caminho da luz. Então qual é a missão dele? Qual é a missão dele para conosco? Qual é a responsabilidade que ele tem conosco? A mesma responsabilidade que tem um pai para com um filho. Ele conduz o seu protegido ao bom caminho, ao caminho da luz, ao caminho da elevação moral, das reformas morais. Nos ajuda com seus conselhos, a gente às vezes tem aquelas duas vozinhas dentro do nosso consciente ali, nos dando informações. Uma boa, que parece que é aquele do chifrinho ali, o vermelho, e do outro lado branco, com asinhas e tudo. Normalmente essa é a noção que as pessoas têm, e nós temos. Um nos dando bons conselhos, e o outro nos dando maus conselhos. Mas na verdade isso está bem dentro do nosso consciente, e o nosso anjo nos passa essas informações, através de sinais, através de outras pessoas, através de algum momento, de algum livro, de alguma frase que a gente vê. Então eles tentam nos comunicar conosco da maneira mais adequada possível, que ele entende no momento, que poderia nos auxiliar naquele formato de informação. Também eles nos consolam em nossas aflições, nesses momentos de angústia, momento depressivo, momento de agonia. Então eles também nos consolam, nos dão coragem. Ou seja, nos sustentam nas provas da nossa vida. porque na verdade nós possivelmente não devemos de vir ao Pai que afaste de nós o cálice, porque este cálice é da nossa responsabilidade. Sorver este cálice é da nossa responsabilidade. Então nós devemos pedir ao Pai, através do nosso anjo protetor, que nos sustente com coragem nas provas que essa vida nos proporciona, e que nós mesmo negociamos isso no mundo plano. As pessoas às vezes se preocupam muito com a aparência dos anjos. Qual é a aparência dos anjos? Naquele tempo tinha ali a noção, a aparência tradicional, que os anjos eram com asas, luzinha na cabeça, aquele ralo e tudo. Os antigos não sabiam representar bem os bons espíritos e fizeram ele dando uma ideia que correspondia à ideia do que tinha, do que deveria ser um ser elevado. Então eles fizeram, formataram isso assim, e isso acabou ficando, com o passar do tempo, ficou isso assim. Como os bons espíritos não andam, mas volitam, volitam sobre a terra, os nossos antepassados fizeram a suposição deles com asas. Na verdade, o anjo guardião tem uma aparência humana, porque ele nada mais é do que um espírito de luz que já esteve encarnado na terra exatamente assim como nós. Então eu até costumo dizer muito, falar muito sobre isso, quem são os anjos protetores? Um dia todos nós seremos anjos. Vai depender da nossa evolução, vai depender daquilo que nós vamos nos transformar como seres espirituais aqui neste planeta. Aí pergunto qual o nome do anjo? Até no nosso livro a gente dá nomes aos anjos, mas na verdade o nome pouco importa, porque às vezes é um nome que não é nem conhecido aqui na terra, então não vem muito ao caso o nome dele, mas você pode dar o nome que você quiser que ele vai te atender do mesmo jeito, ele não tem esse tipo de preocupação de saber, não, esse é o meu nome, não importa muito, porque às vezes ele nem é conhecido, às vezes já tem alguns anos que ele não reencarna, então não teria um nome, vamos dizer assim. Na pergunta 489 do Livro dos Espíritos diz o seguinte, há espíritos que se livram e dividem em particular para proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais de bom espírito ou bom gênio, nós chamamos assim, ou nós, o anjo guardiã. Então existe sim um espírito que se liga a nós para nos proteger, para nos orientar, para nos guiar. Aí pergunto, essa missão dele é voluntária ou obrigatória? Ela foi voluntária quando pediu ao pai que te desse essa possibilidade de fazer esse trabalho. Depois ela se torna obrigatória, porque ela aceitou a tarefa. Mas ele pode escolher os seres que são simpáticos, para uns é um prazer e para outros uma missão. Talvez para nós que somos encarnados nesse ordem de provas e expiações seja mais uma missão, porque não deve ser fácil nos auxiliar nesse planeta, nos conduzir nesse planeta, porque nós ainda somos extremamente imperfeitos e cometemos muitos erros. Nós desobedecemos muito o nosso anjo guardião protetor, pensando, fazendo e agindo de forma incorreta. Então nós damos um trabalho danado para eles. Então no nosso caso sempre vai acabar com missão. Mas às vezes ainda tem aqueles anjos que são os parentes, que são também chamados para nos auxiliar. Esse sim tem um prazer maior, mas mesmo assim também devem ter pouca paciência com a gente, os nossos parentes que nos auxiliam, né? Porque nós somos muito difíceis, essa que é a verdade, né? Outra pergunta, está no livro dos Espíritos também, a pergunta é a questão 492, que diz o seguinte, o Espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Diz-se desde o nascimento até a morte, e muitas vezes segue o companheiro após a morte na vida espiritual, e mesmo em muitas outras existências corporais. Às vezes essa relação, ela se torna muito frequente em mais de uma encarnação, não necessariamente em uma apenas, né? Na pergunta 495, diz o seguinte, o Espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido, quando este é rebelde aos seus conselhos? Quer dizer, ele também acaba se afastando, quando a gente não dá ouvidos aos seus conselhos, né? Quando ele vê que está sendo inútil, e a gente está com vontade de aceitar a influência dos Espíritos inferiores, que acaba sendo mais forte junto conosco, então ele se afasta e nos deixa. Até por quê? Porque ele não vai também ficar insistindo com a gente ali, sobre o que fazer ou deixar de fazer, ou olha, você deve... Não, não insiste. Por quê? Porque nós temos uma palavra-chave que diz que nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de decidir se queremos isso ou não queremos isso. Então, essa é a razão pela qual ele se afasta, dá um tempo, mas depois também ele volta. Nós podemos ter vários anjos do protetor, o anjo da guarda é apenas um por vez, mas pode ocorrer que os Espíritos familiares, simpáticos, parentes também, acabam se interessando pela gente, e podem às vezes se aproximar de nós, né? E nos auxiliar também com bons conselhos, com boas orientações, com boas intuições. Mas quando acontece dele se afastar, ele não nos abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É, porém, o homem quem fecha os ouvintes. Nós é quem fechamos os ouvintes a ele. O protetor, logo que a gente diz, olha, puxa, por favor, né, eu estou precisando de ajuda, tal, 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 então, logo ele volta. E olha, os nossos anjos devem estar tendo muito trabalho conosco nesses tempos de pandemia, né, porque todos nós, às vezes, não entendemos muito bem o que está acontecendo, e acaba que a gente, vamos dizer assim, temos clamado muito pelo nosso anjo, né, para nos dar o consolo, o alívio, o conforto, de entendermos que isso, às vezes, é um mal, o bem necessário, né? Talvez nós tenhamos que passar por isso, para que nós saiamos dessa experiência um pouco mais fortalecidos, um pouco mais cristãos, que a nossa moral também seja mais elevada depois de tudo isso, né? Quando o nosso anjo guardião se afasta, ele pode fazer, ou o outro pode nos fazer algum mal? Os bons espíritos nunca fazem mal. Bem entendido. Entretanto, aqueles maus gênios que tomam-se em lugar, esses, sim, podem nos fazer algum mal, podem nos induzir a praticar algum mal. Então, nós precisamos ficar atentos ao que nós estamos pensando, falando e fazendo, porque isso é que atrai os bons e os maus espíritos. Então, vem aquele ditado popular, diga-me com quem andas, que te direi quem és, né? Então, o que nós estamos fazendo? Vamos dizer, então, o que nós somos. O que nós estamos fazendo é que vai caracterizar as companhias que nós estamos tendo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 495, São Luís, o Santo Agostinho, ele também nos diz algumas coisas que é exatamente o que nós vamos trabalhar agora com vocês. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, sempre prontos para aconselhar, sustentar, ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são amigos mais seguros e devotados, que as mais íntimas ligações que possam ter na Terra é uma ideia bem consoladora, concorda? Sabemos que nós temos, que nós podemos contar com um anjo guardião que podem nos auxiliar é muito interessante. Esses seres estão do nosso lado por ordem de Deus, que por amor os colocou perto de nós, em onde eles cumprem, assim, uma bela, embora difícil missão, como a gente colocou ainda pouco. É uma difícil missão? É uma difícil missão. Mas eles gostam também disso, gostam de ajudar pela prática do amor incondicional. Nós deveríamos conhecer melhor essa verdade. E quantas vezes ajudaria a gente nos momentos de crise? E quantas vezes nos livraria das más influências, dos maus espíritos, que às vezes ficam aproveitando uma janelinha que a gente deixa aberta para poder se aproximar e exercer péssimas influências para nós, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Aí vem, mas no dia decisivo esse anjo do bem terá quem vos dizer. Eu não te disse isso e tu não o fizeste. Eu não te mostrei o abismo e tu aí te precipitaste. Eu não te fiz ouvir na tua consciência a voz da verdade e seguisse os conselhos da mentira. Então, veja bem, parece que vai ser tipo um chamado, vai ser um chamado à responsabilidade. Ou seja, no dia da prova final, nós vamos ser chamados a fazer uma prova. Então, as questões que nós não soubermos responder foram exatamente aquelas questões que nós não demos ouvido no momento do aprendizado. E a gente acabou seguindo exemplos maus e que nos conduziram ao desgaste dos nossos conceitos morais, das nossas atitudes. Quando estivermos na vida espiritual, a gente pode reconhecer esse anjo de guilhão? Sim, com certeza. Porque frequentemente já o conhecíamos mesmo antes de encarnar. Por quê? Nós já fizemos esse acerto com ele antes da nossa encarnação. Nós fizemos o acordo com ele e ele seria o nosso anjo protetor. Então, nós o conhecemos muito bem, sabemos muito bem quem são. Interrogais os vossos anjos de guarda, estabelecei entre eles uma relação de ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Na verdade, esse nosso anjo guardião protetor é o nosso principal amigo. É devoto, ele é dedicado, ele é competente, ele tem ternura para conosco, nos ama de verdade. Então, está aí para nos auxiliar naquilo que a gente puder e tiver necessidade com ele. Vamos sonhar com o futuro, vamos procurar avançar nessa vida, nas provas, para que sejam mais curtas e as nossas existências sejam mais felizes aqui. Se nós tivermos a companhia dele, que é uma orientação que a gente passa, quanto mais próximo nós tivermos o nosso anjo, menos erros nós vamos cometer, menos mazelas nós vamos fazer. Então, nós vamos entrar nessa nova estrada que se abre dentro de nós, marchando, marchando, com esses orientadores. A gente pode segui-los. O objetivo não nos pode faltar, porque esse objetivo é chegar a Deus. No dia em que todos nós seremos anjos. E esses nossos anjos querem nos ajudar a ser anjos também. De que forma? Nos influenciando da melhor maneira possível para que possamos fazer sempre o bem, praticar sempre o bem. Então, diz, caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Vamos abrir a nossa mente para que novas coisas possam ser aprendidas, para que a gente deixe de ser orgulhoso, vaidoso, egoísta. Estas coisas é que atrasam a nossa evolução moral. Não devemos nos temer e nem cansar com as nossas questões. Ao contrário, procuremos estar sempre em relação conosco. Seremos mais fortes e felizes em relação aos nossos anjos. Nós seremos mais fortes e mais felizes. Como é a ação do nosso anjo guardinão? Ele está sempre perto de nós. A nos aconselhar, a nos ajudar. É o amigo mais devotado que nós podemos ter na nossa vida. Imagine, ficar conosco 24 horas nos vendo errar, nos vendo sucumbir diante das dificuldades, de coisas que às vezes nos atormentam, nos acompanhar e ver a gente braxemar e ver a gente magoar outros e ver a gente ofender e maltratar os nossos irmãos e estar ali sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é errado e nos auxilia e nos intui e a gente às vezes ainda continua cometendo um erro. Ele está sempre perto de nós a nos aconselhar, a nos ajudar. Em qualquer lugar que sejamos, ele estará conosco. Então, ele precisa ficar muito atento qual é o lugar que nós estamos levando os nossos anjos guardiões protetores. Ele é nosso melhor amigo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido. Ele é feliz quando nos vê caminhar pelo bom caminho e sofre quando os seus conselhos são menosprezados mais pelo protegido do que por si mesmo porque às vezes ele sofre mas por nós. Por quê? Porque na verdade ele já fez a parte dele. Ele está fazendo a parte dele com devotamento, com devotamento. Mas nós às vezes a nossa ignorância espiritual a gente acaba não seguindo os seus conselhos, cometemos erros. então ele não será punido por isso. Na pergunta 590 do livro dos Espíritos diz o seguinte Chega o momento em que o Espírito não tem mais necessidade de um anjo da guarda? Olha só, que momento em que nós não precisaremos mais de ter um anjo guardião protetor? Quando nós atingirmos um grau moral elevado e que a gente possa ser conduzido por nós mesmos. Mas isso com certeza não sucederá para nós aqui nesse planeta de provas e expiações. certamente será num planeta mais evoluído um planeta iluminado um planeta divino que provavelmente a gente não vai precisar mais de um anjo guardião protetor. Talvez a partir daí nós é que seremos anjos de outros irmãos nossos em planetas menos evoluídos do que aquele em que nós vamos estar. Tem a pergunta 501 que diz o seguinte Por que a ação dos Espíritos sobre nossa existência é oculta? E por que quando nos protege não o fazem de uma forma ostensiva? Muito interessante essa pergunta. Os Espíritos responderam assim Se contarte com a sua proteção não agireis por vós mesmo e vosso Espírito não progredirá. É mais ou menos o seguinte Como é que os nossos pais agem conosco nessas situações? Às vezes a gente vai caminhando a gente está aprendendo a caminhar eles nos soltam e deixam caminhar dar os nossos passos sozinhos. Se os nossos pais nos segurassem a vida inteira quando nós estamos aprendendo a caminhar nós não aprenderíamos nunca a caminhar. Não é verdade? Por isso eles nos não é ostensiva a sua participação conosco. Por quê? Porque se fizer isso ostensivamente a gente acaba deixando tudo por conta deles e nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter a preocupação de nós também aprendermos muito para a nossa evolução. Eles apenas nos auxiliam. Para que possamos avançar é necessária a experiência e é preciso frequentemente que nós adquiramos essas experiências às nossas custas com as nossas quedas com os nossos sofrimentos com as nossas dores. Inclusive é muito comum a gente aprende muito com as dores não são com os momentos felizes. Com os momentos felizes a gente até se esquece do nosso anjo esquece de Deus esquece de Jesus de Maria de todos os protetores nossos espirituais a gente se esquece por quê? está tudo bem se tivesse ruim como está agora olha só a corrente de orações que existe no mundo inteiro nos dias de hoje por quê? Porque nós estamos todos com dores nós estamos preocupados nós estamos temerosos então os joelhos se dobram e nós vamos mesmo fazer orações porque este é o principal caminho esta é a nossa a nossa principal missão nós viemos neste planeta para evoluir e nós temos a presença desses amigos espirituais dos nossos anjos que nos auxiliam nos conduzindo para o caminho do bem a ação dos espíritos desses bons espíritos que nós queremos que nos querem o bem é sempre regulada de maneira de nos deixar o livre-arbítrio que eu comentei ainda há pouco eles não interferem olha nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio porque se ele interferisse nós não cresceríamos sozinhos então nós podemos fazer qualquer coisa até deixar de acreditar em Deus ele nos permite tamanha o nosso livre-arbítrio imagina vocês então quando nós temos o livre-arbítrio nós podemos fazer tudo de bom e tudo de ruim quantos irmãos nossos não passam por essas fases mais difíceis e tem às vezes esse exercício ruim do seu livre-arbítrio praticando mal para tantas pessoas então nós precisamos fazer bom uso desse nosso livre-arbítrio porque se nós tivermos responsabilidade se nós tivermos responsabilidade nós avançaremos no caminho que é aquele que nos conduz até Deus se nós tivermos responsabilidade com as nossas missões né a pergunta que antes de dois diz o seguinte o espírito protetor que consegue levar seu protegido pelo bom caminho sente-se ditoso e o mérito lhe é creditado olha que interessante ele é responsável se não tiver êxito ele se sente feliz quando nós quando nós vencemos a nossa missão quando nós completamos a nossa missão neste planeta eles ficam felizes mas eles são responsáveis se não tiver êxito não uma vez que ele fez o que dependia dele porque ele não comete os erros quem comete os erros somos nós então aí vem a pergunta um pai é responsável sim pelo sucesso ou fracasso do filho é e não é ele está sob a sua responsabilidade mas o filho tem o livre-arbítrio nós vivemos dizendo aos nossos filhos o que fazer ou o que não fazer mas no fundo eles tomam a decisão do que eles querem então acabam que fazem isso e são responsáveis por aquilo que semearam o espírito protetor a questão 503 é sofre quando vê o seu protegido seguir o mau caminho apesar de nos aconselhar sempre isso não é para eles uma causa de perturbação para a sua felicidade a resposta ele sofre com esses erros e lastima isso do mesmo jeito que um pai sofre com os erros dos filhos as angústias da paternidade terrestre porque a gente sabe que há remédio para o mal o que não é feito hoje vai fazer amanhã se nós não aprendermos nessa encarnação nós vamos ter que aprender na outra não tem como então quanto mais cedo nós aprendermos a lição mais rápido nós vamos sair deste grau desta sala deste curso Ramatiz diz um conceito que eu acho muito interessante sobre isso nós estamos nesse planeta por dezenas de encarnações centenas de encarnações já estamos aqui cada vez que nós encarnamos nós passamos por um vamos dizer por um grau de estudo como se fosse uma sala de aula nós estamos aqui no primeiro ano segundo ano terceiro ano vamos dizer que nós estamos no terceiro ano se nós falemos nas nossas missões no nosso estudo no nosso aprendizado e na nossa prova final nós voltamos a reencarnar no terceiro ano se nós fomos aprovados na nossa missão naquilo que nós combinamos que íamos praticar quando aqui aportamos para mais uma oportunidade reencarnatória nós então passamos de ano a gente vai então cursar o ano seguinte o quarto ano o quinto ano e assim por diante daí a pouco nós fazemos o vestibular vamos para a universidade fazemos aquilo que queremos ou seja assim é a vida é uma evolução constante cada vez que aqui aportamos para uma reencarnação nós estamos aprendendo e vamos aprender eternamente não tem fim esse nosso aprendizado a outra pergunta que o Kardec fez aos espíritos podemos ter muitos espíritos protetores? cada homem sempre tem espíritos simpáticos mais ou menos elevados que lhe dedicam a confeição e se interessam por ele como igualmente tem os que o assistem no mal então veja nós temos companhias de diversas formas de diversas índoles essas companhias vão exercer conosco a influência que nós permitimos com o nosso livre arbítrio assim funciona então às vezes os anjos espíritos exercem muito mais influência na nossa vida do que nós imaginamos muito mais do que nós imaginamos é muito mais frequente muito mais constante por isso a vigilância é importante por isso orar e vigiar sempre é importante para a gente por quê? porque ao orar e vigiar nós estamos trazendo para nós as melhores presenças ao vigiar os nossos pensamentos palavras e atitudes nós estamos renovando o nosso compromisso com o Pai aquele compromisso que nós fizemos de sermos bons de sermos bons espíritos de sermos mais cristãos de aprendermos e utilizarmos mais na prática a palavra do evangelho aquilo que realmente nos faz seres melhores então veja nós somos assistidos pelos dois lados qual é a influência que vai ser mais importante na nossa vida? aquela que nós demos maior espaço essa que vai ser a influência maior que nós vamos receber se eu estou orando e vigiando sempre eu estou dando espaço para os meus amigos espirituais bons que vão me conduzir e me levar para os melhores caminhos e é para lá que nós precisamos de ir a pergunta 519 do livro diz o seguinte as aglomerações de indivíduos como as sociedades as cidades as nações tem seus espíritos protetores especiais? sim quem é o protetor do planeta Terra? o anjo Ismael Jesus que foi o criador e o fundador desse planeta o governador desse planeta deu ao anjo Ismael a missão de ser o protetor do nosso planeta Terra muito bem pessoal era isso que a gente queria conversar com vocês hoje eu espero que a gente tenha atendido a expectativa de falar um pouco sobre os anjos guardiões predetores agradeço as presenças todas aqui das pessoas que fizeram contato Alessandro a Isilda a Marilza a Socorro e outros tantos mais que estão aqui nos assistindo que a gente não viu os homens por aqui agradeço a todos vamos fazer então a nossa a nossa reflexão de encerramento para nós então termos a possibilidade de refletir sobre isso e sobre a possibilidade da gente ter um contato mais frequente com os nossos anjos guardiões protetores que Jesus nos abençoe e tenhamos toda uma noite de muita paz muita harmonia muita serenidade e muita luz Namastê o ser divino que habita em mim saúdo o ser divino que habita em vocês Amém